Essa lei foi fundamental para que a população brasileira tivesse acesso aos alimentos de forma regular, aos alimentos saudáveis, do ponto de vista orgânico, biológico, sociocultural, da biodiversidade. E ela foi fundamental também para instituir um sistema público, que a gente chama de segurança alimentar e nutricional. Esse sistema promove ou garante, na verdade, o direito humano à alimentação adequada. E essa lei foi importante justamente para prover o fim da fome. Eu acredito que essa é a principal contribuição dessa lei. Depois da implantação dessa lei, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional começou, de alguma forma, colaborar e articulando outras políticas que pudessem sustentar o direito humano à alimentação adequada. Então, por exemplo, a lei da alimentação escolar, que garante uma alimentação mais saudável para as crianças brasileiras, onde você prevê 30% da agricultura familiar, podendo chegar para a criança uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais fresca, uma alimentação mais local, mais regional, mas de acordo com os hábitos alimentares. E essa lei também providenciou uma série de outros mecanismos e programas do governo federal. Entre eles, eu gostaria de destacar o Programa Nacional de Agroecologia, que também incidiu, na verdade, numa maior oferta de alimentos livres de agrotóxicos também. O termo segurança alimentar e nutricional, no Brasil, nós não falamos só segurança alimentar. No Brasil, essa lei define que a segurança alimentar deve ser alimentar e nutricional. Então, ela tem duas dimensões. Uma dimensão relacionada ao acesso dos alimentos, mas atrelada à sua condição nutricional. Ou seja, não é qualquer alimento que vai garantir o final da fome no Brasil. A segurança alimentar e nutricional, ela tem uma relação direta com o combate à fome, combate à subalimentação, à desnutrição infantil e tudo isso. E a segurança alimentar, então, e nutricional, ela tem a ver com o acesso regular e permanente de alimentos que sejam saudáveis e que não comprometa nenhuma outra necessidade básica da população. Portanto, é o direito de se ver livre da fome. Resumindo bem, de uma forma bem simples, para que todo mundo compreenda, é ter acesso a uma comida de verdade, que a população pudesse, então, ser livre dessa condição tão cruel que é a fome. A importância de uma lei como essa, a importância de se estabelecer, esse processo de segurança alimentar e nutricional no Brasil, ele está relacionado com o avanço do desenvolvimento humano. O avanço de uma população que possa crescer num ambiente democrático, onde ela pode garantir a sua cidadania alimentar, ela possa também garantir o seu desejo do que plantar e do que colher e do que comer. A gente está falando de soberania alimentar. Eu acredito que essa lei, ela nos promove e ela nos eleva a um lugar que é o lugar da soberania alimentar. O povo definir aquilo que é necessário para a sua alimentação a partir da sua cultura alimentar, a partir das suas raízes, das suas tradições, também a partir da sua sociobiodiversidade. Um brasileiro que mora no Amazonas é muito diferente de um brasileiro que mora aqui no Cerrado. E é muito diferente também de um brasileiro que mora no sul do Brasil. Então, o direito humano à alimentação adequada, ele vai contemplar que todos os brasileiros possam ter acesso aos alimentos relacionados à sua memória de infância, à sua memória afetiva, à sua memória cultural, à sua memória de classe social também. Nesses últimos anos, nós tivemos algumas conquistas. Eu queria destacar algumas. Uma delas é o marco referencial de educação alimentar e nutricional, que orienta profissionais de nutrição, como abordar as temáticas educativas na alimentação. Na verdade, a gente teve, antes da lei e talvez na década passada, um nutricionismo muito grande no Brasil. E hoje nós temos uma possibilidade de comunicar para a sociedade brasileira o que é comida de verdade. A comida de verdade, ela significa o quê? Então, esse marco veio contribuir nesse processo de educar a população brasileira. E também o Guia Alimentar Brasileiro, que eu gostaria de destacar aqui para você. O Guia Alimentar Brasileiro é um guia que, na verdade, comunica com a população brasileira aquilo que ela deve consumir no seu café da manhã, no seu almoço, no seu jantar, no seu lanche da tarde. E são diferentes opções, todas elas balanceadas nutricionalmente. foram também, de alguma forma, não só balanceadas, mas também culturalmente adaptadas para que a população de norte a sul do Brasil se sentisse contemplada com esse Guia Alimentar. Eu acredito que, através da lei, outras questões foram também fomentadas no campo da participação social. Nós tivemos, a partir da lei, uma série de mecanismos institucionais e espaços institucionais que promoveram a participação social. Então, a partir da lei, foram definidos também os conselhos municipais, os conselhos estaduais de segurança alimentar e nutricional. E isso, de alguma forma, viabilizou outras leis, como a lei do Programa da Aquisição dos Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, promovendo um acesso maior aos produtos da agricultura familiar. Ela realmente representou um divisor de água, na medida também que a lei promoveu a possibilidade de a gente sonhar com uma emenda constitucional, que foi a PEC da alimentação, que foi aprovada em 2010. No início de 2010, nós tivemos a emenda constitucional pelo direito à alimentação, que é uma coisa muito mais forte do que uma lei orgânica. Então, eu acredito que a lei também pôde colaborar com esse lugar, que foi o lugar máximo do direito social de uma população inteira, que é garantir que na própria Constituição brasileira, esse direito estivesse garantido. O brasileiro e a brasileira, em relação ao acesso de qualidade, hoje ainda é um acesso focado no recurso financeiro. A gente precisa comprar os alimentos, não é isso? A gente tem o direito humano à alimentação adequada, ele é promovido pelo governo, pelo Estado brasileiro, para que a população não passe fome, mas os alimentos, de uma forma geral, para aqueles que ainda estão livres da extrema pobreza, eles precisam lançar a mão do recurso financeiro. Um dos mercados que mais tem crescido no Brasil hoje, segundo o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, é os alimentos orgânicos, o acesso aos alimentos orgânicos. Eu acredito que a gente tem tido algumas mudanças, longe de estar aí em um bom patamar. A gente ainda precisa lutar bastante, a sociedade brasileira precisa lutar bastante pelos alimentos livres de estrangênicos, livre dos agrotóxicos, porque eles comprometem, definitivamente comprometem, a qualidade nutricional dos alimentos, a qualidade também toxicológica, e a genética também, enfim, química. E, de alguma forma, a gente precisa ainda ter um caminho de luta nesse sentido. O Conselho Nacional foi instituído pelo governo Lula com essa bandeira, para acabar com a fome no Brasil. O desejo do presidente Lula, assim que ele tomou posse, foi alimentação três vezes ao dia. Ele tinha esse como objetivo. E o Conselho, ele tinha um objetivo maior. Além da fome, a gente queria e almejava uma alimentação saudável. E aí, com a mudança na lei da alimentação escolar, a alimentação escolar passou a ser, para as famílias mais pobres, para aquelas famílias mais pobres das mais pobres, ou seja, extremamente pobres, passou a ser uma alimentação extremamente importante no dia. E essa alimentação que era feita na escola, contribuiu também para que o Brasil saísse do mapa da fome da ONU. Nós ainda temos brasileiros que passam fome no Brasil. É uma realidade. Nós tínhamos 32 milhões de brasileiros na década de 90. Eram 32 milhões de brasileiros que passavam fome. E hoje, esse número foi reduzido para bem menos do que 1, alguma coisa de milhões. Então, assim, quase 2 milhões. Então, a gente está falando de um percentual que possibilitou o Brasil ser retirado do mapa da fome. E muito dessa colaboração aconteceu por esses programas da agricultura familiar, atrelado ao programa institucional da alimentação escolar. Hoje, a gente vê a agricultura familiar já colaborando com outros mercados institucionais, como os hospitais universitários, e outros espaços institucionais, para que se estimule essa alimentação mais saudável. Eu gostaria só de fazer uma pequena diferenciação. Excesso de peso é diferente de obesidade. O Brasil tem crescido o excesso de peso, porque, paralelo a todas essas conquistas da segurança alimentar e nutricional, ou seja, sair do mapa da fome, ter, na verdade, não ter mais uma população tão desnutrida do ponto de vista físico, principalmente das crianças. A gente tem reduzido a mortalidade infantil e ter reduzido também a desnutrição infantil. Concomitante a esse quadro de celebração, a gente tem tido um quadro preocupante, que é o quadro do excesso de peso aumentar no Brasil. Não só na população adulta, mas o que é mais grave na população infantil. O que a gente vem, na verdade, acompanhando é que o excesso de peso vem crescendo de forma acelerada. Agora, a obesidade, por incrível que pareça, os dados se estabilizaram na população adulta, mas o que não vem acontecendo na população infantil, e isso também é muito preocupante. Obrigado.